Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, pra edição de domingo do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, falar tudo o que tem de importante, né, sobre o nosso Gigante da Colina. A gente vai ouvir Maurício Barbieri, que fala sobre o amistoso que o Vasco fez ontem, né, na verdade um jogo treino que o Vasco derrotou a equipe do Resende por 3 a 0. Vamos ouvir o Barbieri. O Vasco na segunda-feira, amanhã, também fará mais um jogo treino, né, visando aí a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Mineiro. Vamos falar sobre Bruno Prachedes, que Vasco e Santos estão disputando essa contratação. Temos atualizações aqui também sobre Matheus Gonçalves, né, atacante do América Mineiro, que está aí na mira do Vasco da Gama. E vamos falar sobre Campuzano, que aparentemente vai fechar com o Botafogo. Lembra do Campuzano, o volante do Boca, que estava aí bem próximo do Vasco? Parece que tivemos uma reviravolta e o jogador deve ir para o Botafogo. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu. A vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. E começo esse vídeo aqui falando do OneFootball. Bom, você que está aí curtindo o seu domingão, final de semana tranquilo, e quer assistir um futebol ao vivo e de graça, você pode baixar o OneFootball. Sim, no OneFootball tem transmissão ao vivo, de graça e com imagens de vários campeonatos pelo mundo. Você não tem que pagar nada por isso. É de graça. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tem também o QR Code aparecendo na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você baixa o OneFootball totalmente de graça. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. O link está na descrição. Cara, quem não gosta de assistir um futebolzinho de graça, né? No OneFootball você tem. Link na descrição e também no QR Code que está aparecendo na sua tela. Bom, meus amigos, vamos aqui atualizar as informações de domingo do nosso Vascão. O Vasco que ontem disputou um jogo treino contra a equipe do Rezende em São Januário. E o Vasco venceu por 3x0, né? Tivemos gols de Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. 3x0 para o Vasco. E na próxima segunda-feira, também conhecido como amanhã, o Vasco vai enfrentar a equipe do Arte Sul em jogo treino também. O Vasco vai encarar o Arte Sul no CT Moacir Barbosa. O último jogo treino foi contra o Rezende em São Januário, né? Esse jogo treino contra o Arte Sul será realizado no CT Moacir Barbosa e não teremos transmissão de TV, né? O jogo, como já foram os últimos, né? O Vasco apenas vai divulgar depois o resultado desses amistosos. O Vasco que tem uma parceria já com o Arte Sul, né? O Vasco joga ali futebol feminino, categorias de base, etc. Acontecem lá no CT do Arte Sul. Então já tem uma parceria bacana entre as duas equipes. E amanhã terá esse jogo treino aí no CT Moacir Barbosa entre Vasco e Arte Sul. O treinador do Vasco, Maurício Barbieri, analisou o jogo treino contra a equipe do Rezende, né? Falou da importância desse jogo treino, onde ele pôde testar ali algumas funções da equipe. E visando também a partida do final de semana, né? Contra o Atlético Mineiro, quando o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro. Vamos escutar aqui o Maurício Barbieri, né? Falando ali sobre o jogo treino que foi realizado ontem, né? Na verdade, o jogo treino foi realizado ontem, no sábado. E também já projetando o jogo contra o Atlético. Confira. Essa semana, com esse jogo treino com a equipe do Rezende, um treino bastante proveitoso, dando sequência a esse período que a gente vem fazendo algumas experiências, modificações, enfim. Tentando encaixar a equipe, criando variações também. A gente tem mais uma atividade desse tipo na segunda-feira. E aí a gente encerra esse ciclo de treinar variações, de experimentar diferentes formas e observação. e começa a definir e encaminhar já a preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro, no sábado, contra o Atlético Mineiro. Foi um período importante, bastante produtivo para a gente. Para a gente evoluir em questões que a gente detectou e constatou na primeira parte, vamos dizer assim, do ano, no Campeonato Carioca. Até aí na Copa do Brasil, a gente procurou trabalhar algumas questões. Depois, questões internas também. Eu acho que coletivamente a gente vai chegar mais preparado, mais desenvolvido, uma equipe um pouco mais madura para esse início de brasileiros, sem dúvida nenhuma. Então tá aí, né? Escutamos Maurício Barbieri, treinador do Vasco da Gama. E agora vamos começar a falar aqui de mercado da bola. A janela de transferências se encerra no dia 20, né? Para jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. A janela internacional já está fechada, fechou no último dia 4. E aqui, de jogadores internos, o Vasco tem interesse, né? Pelo menos as informações que a gente tem aí das últimas semanas, em dois jogadores. Um do Red Bull Bragantino e o outro do América Mineiro. A informação sobre o Bruno Prachedes, jogador do Red Bull Bragantino, é a seguinte. Que o jogador está fora dos planos, né? Do técnico Pedro Caixinha, que é o treinador do Red Bull Bragantino. E ele tem despertado interesse do Vasco e também do Santos. Então Vasco e Santos estariam, nesse momento, interessados na contratação aí do volante Bruno Prachedes. O Red Bull não confirma a informação, mas o Clube Paulista está, sim, conversando com times do futebol brasileiro para arrumar um destino para o Bruno Prachedes. O Red Bull pagou, cara, uma nota pesada pelo Bruno Prachedes em 2021. O jogador foi contratado por 6 milhões de euros, que na cotação atual dá 37 milhões de reais em junho de 2021. Mas o Bruno Prachedes não conseguiu, lá no Red Bull Bragantino, render o que todo mundo esperava dele, né? E acabou perdendo espaço, etc e tal. O jogador acabou sendo oferecido aí ao Vasco, deve ter sido oferecido ao Santos também. E o Vasco até demonstrou interesse na contratação do jogador numa possibilidade de empréstimo. O Vasco não vai fazer um investimento alto nessa janela, que se encerra agora no dia 20. E uma proposta por empréstimo seria interessante para o Vasco, porque é uma posição que o Vasco ainda está procurando o jogador e preencheria uma lacuna ali do elenco vascaíno. Mas não é uma negociação fácil de se acontecer. O Vasco até tem interesse em trazer o jogador por empréstimo, mas aí, quais as condições que o Bragantino vai emprestar a esse jogador? A cláusula ali de compra ou de obrigação de compra? O Bragantino fez uma... pagou, né? Uma quantia muito elevada aí pelo Bruno Prachedes, com certeza vai querer recuperar esse investimento. Então, não é uma negociação fácil de acontecer, diria eu, que é difícil que o Prachedes venha para o Vasco da gama. E o outro jogador que tem sido falado aí no Vasco é o atacante Matheus Gonçalves, né? Do América Mineiro. O Vasco também se interessou nessa contratação. O Vasco chegou a conversar com o América Mineiro sobre esse jogador. Mas o meu amigo Marquinho, do canal Detetives Vasco, conversou com pessoas lá do América Mineiro, né? Dirigentes do América Mineiro e também com o empresário do Matheus Gonçalves. E a possibilidade do jogador deixar o América Mineiro nesse momento é bem baixa, né? O Matheus Gonçalves deve continuar lá na equipe do América Mineiro. Enfim, o Vasco está aí buscando contratações aí até o dia 20, mas está difícil de acontecer. E para encerrar esse vídeo, cara, a gente fala sobre o Campuzano. Vocês lembram do Campuzano, né? Volante do Boca Juniors que estava emprestado aí ao futebol da Turquia e estava praticamente fechado com o Vasco. Depois a negociação deu para trás. E a informação é a seguinte, que o Botafogo está muito próximo de acertar a contratação do Campuzano. O Botafogo está em negociações avançadas e o volante será emprestado ao Botafogo muito provavelmente até dezembro de 2023. Como a janela já fechou, o jogador deve chegar na janela de junho ali ao Botafogo. Então, uma contratação que estava aí praticamente certa com o Vasco, mas o jogador deve ir para o Botafogo, rapaz. Complicado, hein? Complicado. Eu queria a contratação do Campuzano, acho um bom jogador, mas aparentemente o Vasco perdeu essa aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui. Obrigado.